Você está grávida e em meio ao pré-natal, enxoval, parto, você tem medo de como vai ser a vida após a chegada do seu bebê? Se preparar emocionalmente para esse momento pode fazer uma grande diferença no seu pós-parto. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Eu me chamo Jennifer Andrade e você, já encontrou seu psicólogo? O positivo chega e uma das primeiras coisas que você pensa é no enxoval. Onde comprar? O que comprar? Onde será que tem uma listinha pela internet com tudo que o meu bebê vai precisar? E aí depois vem o parto. Nossa, como vai ser o parto? Parto normal, parto cesárea, parto humanizado, tantas opções. E geralmente o nosso planejamento durante a gravidez se encerra no nascimento do bebê. Mas afinal de contas, e a mãe? Ninguém para para pensar e planejar o nascimento da mãe. E isso faz muita diferença após o nascimento do bebê. Pois afinal de contas, quando nasce o bebê, também nasce uma mãe. Pensando nisso, eu trouxe aqui algumas dicas que podem fazer uma grande diferença no seu pós-parto e no seu coerpério. Dica número 1. Prepare a sua rede de apoio. É isso mesmo. É fundamental que você converse desde já com as pessoas que estão ao seu redor. O seu acompanhante de parto, que pode ou não ser o seu companheiro. Com alguém que vai te ajudar nesses primeiros dias, nos primeiros cuidados com o bebê. Até com amigas mais próximas. Peça para que elas liguem para você de vez em quando. Principalmente quando vai finalizando o dia e se aproximando a noite. Geralmente, esses são os momentos mais difíceis. Quando bate a solidão, a tristeza. Essas ligações podem ajudar. Podem fazer uma grande diferença nesses primeiros dias. Então, converse com essas pessoas mais próximas. Com as pessoas que vão estar ali. O companheiro, ou a mãe, ou a minha irmã, ou alguém. Alguém que vai estar ali mais próximo de você nesses primeiros dias. Converse sobre os seus interesses. Sobre aquelas coisas que você avalia como importantes nos cuidados do seu bebê. Naqueles primeiros dias. E também nos cuidados com você. Isso pode fazer muita diferença. Nesses dias que são os dias mais importantes para a criação do vínculo da mãe com o bebê. Dica número 2. Lembre-se desde já. Mamãe feliz, bebê feliz. Essa é uma regra de ouro na maternidade. Então, não esqueça que cuidar de você sempre vai ser importante. O seu bebê, com certeza, vai colher bons frutos disso. Dica número 3. Se permita viver as transformações que a maternidade traz. Você já não é mais a mesma hoje. E certamente você não vai ser depois que o seu bebê chegar. E isso não precisa ser ruim. Dica número 4. Essa pode te assustar um pouquinho. Ainda que você se prepare, vão ter surpresas. É fato. Não existe uma receita para a maternidade. Cada uma tem a sua. E você só vai saber como é o seu jeito de ser mãe. Quando o seu bebê nascer. Se preparar é importantíssimo. Mas ainda que você se prepare, ao longo do caminho vão ter situações estranhas. Das quais você não esperava que iriam acontecer. E aí você vai se comparar. E provavelmente quando você se comparar, você vai achar que tem alguma coisa de errado. Você vai comparar o seu bebê e vai achar que tem alguma coisa de errado. Mas não existe uma regra. Não existe um jeito certo de se fazer isso. Você só sabe quando você faz. Como eu já disse, não existe regra nem receita na maternidade. Então, deixe o tempo passar e se permita viver esse momento. Dica número 5. Essa é mais prática, no sentido literal da palavra. Se prepare para a amamentação. É isso mesmo. E quando eu digo se preparar para a amamentação, eu não quero dizer que você tem que passar bucha vegetal no seio. Ou passar pomada, enfim. Isso vai da orientação do seu médico, da sua médica. Da equipe que está te acompanhando. Ou da crença que você tem. Quando eu digo para você se preparar para a amamentação, é para você ler a respeito. Conhecer sobre o processo. Entender as possíveis intercorrências que podem acontecer no processo de amamentação. Entender que a pega correta exige uma certa prática. Entender que não é só ter um peito e um bebê com fome. Para que o processo de amamentação aconteça. Ele é muito mais complexo. E quando você entende que essas intercorrências podem acontecer ou não, vai ficar um pouquinho mais fácil depois que o processo começar. Porque você vai entender que você não é a única pessoa errada no mundo. Porque muitas vezes é o que se pensa. Então, tente buscar mais informação. De repente, se conectar com consultoras de amamentação desde antes mesmo do processo começar. Isso pode te ajudar muito e fazer muita diferença para que a amamentação ocorra de uma forma mais tranquila. Mesmo que possíveis intercorrências possam acontecer. Mas aí, quando você conhece, isso te dá a possibilidade de entender o processo. De entender uma possível falha. Onde que pode ser melhorado. Quem pode te ajudar a melhorar. E assim, esse processo de amamentação, se você tem o desejo de amamentar, pode acontecer de uma forma muito mais leve. Dica número 6. Escolha os profissionais que vão te acompanhar durante esse processo. Desde a gestação até o pós-parto. Mesmo que você não vá procurar todos esses profissionais, mas é importante que você tenha referências, que você já busque indicações. Pois no momento em que você sentir necessidade ou sentir que você precisa de algum desses profissionais, você já tem algum contato de referência, você já tem alguma indicação. Então, você já pensou qual obstetra que vai te acompanhar? Ou já está te acompanhando? Você já procurou uma outra opinião de médico? Você quer ter uma doula no seu parto? Você pretende fazer fisioterapia pélvica para se preparar para o parto? Você pretende fazer fisioterapia no pós-parto? Para se recuperar dessa experiência? Você pretende ter uma psicóloga que te acompanhe no pré-natal psicológico? Ou fazer grupos de pós-parto após o nascimento do seu bebê? Você quer fazer uma dieta adequada e vai procurar uma nutricionista que trabalhe com gestantes? Tem alguma pediatra que você já tem indicação para acompanhar o seu bebê no pós-parto? Então, todas essas são algumas das referências de muitas que você pode ter, de muitos profissionais que podem te acompanhar nesse processo e que é importante que você já tenha algumas indicações. Dica número 7 Busque informações sobre o parto Isso é essencial É só com informação e conhecimento que você vai poder fazer escolhas Não existe escolha sem informação Então, eu te sugiro a lei a buscar fontes confiáveis e acessar informações de diversas fontes que não sejam somente o seu ou a sua obstetra É essencial que você tenha mais de uma fonte de informação a respeito desse tema Quando você tiver conhecimento e informação de qualidade isso vai te permitir ter autonomia e assim fazer escolhas que tenham mais a ver com aquilo que você realmente acredita E é super importante que você compartilhe essas informações com o seu acompanhante de parto com o seu companheiro ou quem quer que seja que vai estar com você no momento do parto Ele que vai estar contigo naquele momento e que provavelmente vai ser também a tua voz no momento em que você não puder dizer aquilo que você quer aquilo que você não quer Então, com informação de qualidade a gente pode combater a violência Dica número 8 O parto e o nascimento são eventos de grande transformação na vida de uma mulher e da sua família Portanto, trata-se também de um evento psicológico É isso mesmo O parto e o nascimento eles podem marcar a vida de uma mulher e de uma família de forma positiva ou negativa E as transformações que a chegada de um bebê gera podem desencadear processos psicológicos difíceis como o famoso baby blues ou tristeza materna assim como outros processos também um pouco mais complicados e delicados como a depressão pós-parto a ansiedade e o pânico pós-parto dentre outros Conhecer sobre esses processos não vai te atrair doença não vai atrair coisa ruim pra você como muita gente acha pelo contrário o conhecimento, como eu já disse antes ele vai te ajudar ele vai te dar autonomia pra perceber identificar sintomas cedo e assim poder também tratá-los cuidar melhor deles pra que eles não tenham complicações mais graves ou não gerem processos ainda mais delicados então quando você tem conhecimento sobre esses processos psicológicos que podem ser desencadeados após a chegada de um bebê isso também te permite identificar processos mais cedo e assim também cuidar deles mais cedo e evitar que sofrimentos maiores aconteçam a dica número 9 é uma extensão da dica número 8 participe de grupos de gestantes faça pré-natal psicológico além do seu pré-natal tradicional através disso você pode ter mais informações conhecimento que podem te ajudar a prevenir adoecimentos emocionais que podem acontecer no pós-parto é um momento de trocas de vivências de experiências e também de muita informação que vão te ajudar a cuidar da sua saúde mental a se preparar pra essa transformação que é a chegada de um bebê a dica número 10 é que você viva o presente que você aprecie cada instante cada fase em cada fase da gestação e do desenvolvimento do seu bebê vão ter dificuldades e também aprendizados vão ter tristezas e alegrias então viva o hoje se for agora passa tão rápido então era isso eu espero que eu tenha conseguido te ajudar com o conteúdo desse vídeo e eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal pra que você possa acompanhar mais conteúdos e caso você queira saber mais sobre o meu trabalho aqui embaixo na descrição desse vídeo tem algumas informações sobre mim então é isso um beijo e até a próxima tchau 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 tchau